Com a aula passada, nós vimos o processo de criação de moeda. Agora, analisamos o balancete ou balanço do Banco Central. Um Banco Central que é um Banco Central de livro-texto. Ele não é o Banco Central do tempo da moeda-mercadoria, quando o ouro desempenhava esse papel de moeda. E ele não é o Banco Central contemporâneo, onde o papel exercido pela moeda real é menos importante, por causa dos cartões de crédito, por causa dos cartões de débito e por causa dos pagamentos eletrônicos, que mudam um pouco a sua natureza. E vimos como ele é um Banco Central de uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda que todos aceitam baseado na confiança e não no seu valor intrínseco, como seria o do ouro, o tempo do ouro. Mas onde a moeda, o dinheiro, ainda tem um papel relevante. Ainda onde você quer ver a cor do dinheiro para liquidar as suas obrigações de receber os seus créditos. Vimos como o Banco Central cria moeda conjuntamente com os bancos privados. Através do multiplicador de depósitos. Vimos que o Banco Central controla a base monetária e o multiplicador da base. Ou seja, nós mostramos para vocês que o processo de criação de moeda não é o processo imaginado pelos jornalistas de uma máquina imprimindo papel nos porões do Palácio do Poder Executivo. O dinheiro é um representante do valor e, como representante, ele tende a ser multiplicado, tanto pelo sistema bancário privado como por quase todas as atividades econômicas. É como se fossem figurinhas de coleção. Eles representam alguma coisa, mas não são nada em si mesmo. E se eles são representantes, representantes podem ser multiplicados. Basta haver confiança nesse processo de representação. Então, eu deposito no tempo do padrão ouro, eu deposito ouro, meu ouro, no Banco Comercial, para não ter que andar com ele para cima e para baixo. O Banco Comercial emite vales ou vale-ouros que são usados por mim como proprietário do ouro lá depositado, mas ele também faz empréstimos com base nesses vale-ouros e acaba vendo muito mais representantes do ouro do que o ouro que está lá depositado. A mesma coisa acontece no papel moeda. Eu deposito notas no Banco Comercial, depósito que eu contratei para ser à vista, ou seja, eu posso sacá-lo a qualquer hora, e o Banco Comercial temerariamente empresta uma grande proporção do dinheiro que eu lá depositei, porque eu confio no banco e sei que quando eu precisar do meu dinheiro ele vai estar lá mesmo que ele tenha emprestado. Na aula de hoje, nós continuamos a revisão. Nós já sabemos como é que se cria moeda e vamos continuar a revisão do modelo ISLM. agora sabendo como é que se cria moeda. A crise de 2008, que foi uma crise que se iniciou com a quebra do Lehman Brothers, gerou uma imensa destruição de crédito. quebra um grande banco, quebra outros bancos, e os tesouros americano, francês, alemão, brasileiro em muito menor grau, precisaram salvar o dinheiro que estava sendo destruído. Como? Salvando os bancos. É uma situação muito diferente daquela que se encontra no editorial da imprensa conservadora do mundo inteiro. A culpa é do tesouro, a Grécia precisa demitir funcionários, cortar aposentadorias, reduzir gastos. Uma crise fiscal gerada pelo sistema monetário, que pode criar crédito. Uma crise muito diferente daquela imaginada ou daquela proposta pelos políticos do TIPAT americano, que querem redução dos gastos públicos, que precisa ser controlado sem dúvida nenhuma. Mas a maior parte dessa dívida pública e dos juros que elas vão receber às custas do tesouro nacional, tesouro americano, foi criada por uma crise financeira. Tá certo? Eu vou optar por não apresentar o modelo SLM graficamente. Vocês já viram ele graficamente. Eu vou apresentá-lo na sua essência verbalmente. Então, o modelo SLM é uma interpretação neoclássica da teoria geral do emprego e da renda do Keynes. O Keynes é um pensador revolucionário. Ele apresenta um novo paradigma. E esse novo paradigma é de difícil compreensão. Para todos nós, economistas e não economistas. Ele supõe que o governo deva fazer uma política monetária ativa, o que era inconcebível, porque a moeda era ouro. A única função do Banco Central era garantir a conversibilidade do ouro. Então, antes de 1932, a função do Banco Central era garantir que a moeda, todas as moedas, ou a moeda nacional fosse conversível em ouro. Face à crise que se instala em 1930, o Keynes propõe uma política monetária ativa. Algo de que nunca se falava antes. Portanto, difícil de compreender. Segundo, ele propõe uma política fiscal ativa, que o governo faça gastos acima do que arrecada de impostos. É um palavrão. É uma modificação incompreensível, eu diria, até hoje. Hoje, se vocês fizerem uma pergunta para várias pessoas sobre como é que você imagina o Brasil daqui a 100 anos. Como é que você gostaria que o Brasil fosse daqui a 100 anos? E muitos falarão na redução da pobreza, na prosperidade, na preservação do meio ambiente, etc, etc, etc. Mas muitos falarão também, principalmente os que gostam do assunto economia, é que no Brasil daqui a 100 anos não teria dívida pública, teríamos pago toda a dívida pública. É uma incompreensão de como funciona a economia capitalista e como funciona uma economia moderna. Nós precisamos da dívida pública, dívida a nível macroeconômico, mesmo a nível microeconômico, não é uma questão tão desagradável e premente como é para as nossas finanças individuais. Quando a gente não tem a casa própria, ainda paga a prestação da casa própria, não é dono do carro ainda porque ainda paga as prestações do carro. Essa visão ansiosa e compreensível que domina as nossas finanças individuais não servem para analisar a questão nacional ou a questão das finanças contemporâneas. Não há nada de errado em ter dívida. E a dívida pública hoje é usada como dinheiro no mundo inteiro. Isso aqui é uma parte da dívida pública. Não é do Tesouro, é do Banco Central, mas ele nos deve 20 reais. E como eu mostrei, se eles forem ao Banco Central no movimento Ocupem, a Rua Boa Vista, a Avenida Paulista, eu quero meu dinheiro de volta, eles te dão, você entrega os 20 reais, eles te dão outros 20 reais. Se quiser com um número diferente, duas de 10, quatro de cinco ou 20 moedinhas de um. É um instrumento, um ativo importantíssimo no funcionamento da economia brasileira. Se zerasse a dívida brasileira, nós não teríamos meio de pagamento. Muito bem. O modelo ISLM é uma interpretação neoclássica. Por que é uma interpretação neoclássica? Está se apresentando um novo modelo que o Keynes levou um tempo para produzir, ele mesmo apresentou como revolucionário, que era incompreendido. O exemplo da incompreensão é que nos tempos em que eu fazia faculdade, esta faculdade aqui de economia, o curso de macro era apenas um curso de contabilidade nacional. Depois havia um complemento, uma matéria chamada Evolução da Conjuntura Econômica, onde se apresentava aquele fluxo circular, família, empresas e pronto. E se discutia, olha, investimento é igual a poupança, mas investimento é diferente de poupança. Esse era o drama. Então, em 1964, aqui no Brasil, na FEIA, ainda havia dificuldades para entender o que o Keynes havia escrito. A interpretação neoclássica é uma tradução para a linguagem anterior, para a linguagem clássica, das propostas do Keynes, apresentada graficamente no artigo clássico do John Hicks, chamado Graphic Interpretation of Keynes. O que ele propõe? Essa interpretação é vista pelos neo-keynesianos ou pelos seguidores mais fervorosos do Keynes como uma emasculação, uma, desculpe se a palavra é machista, mas como uma retirada da força da teoria keynesiana. É uma interpretação que arredonda as arestas que a teoria keynesiana mostrou que existiu na economia capitalista. Mas é, como eu disse, a base da nossa conversa, é a nossa língua aqui. E o Keynes, assim como o SLM, pretendem escrever uma teoria geral. O que quer dizer geral? Uma teoria que abrange os casos anteriores como casos especiais. Então ela pretende explicar o caso clássico como uma exceção, um caso especial e o caso keynesiano. Sempre os cientistas, particularmente os economistas e os físicos, procuram uma teoria geral, uma teoria unificadora. E sempre usam essa expressão pretensiosa e arrogante que a teoria que estão apresentando é a última, é geral, abrange todos os casos. É o paradigma que incorpora os paradigmas anteriores. Ela considera dois lados do mercado da macroeconomia. Demanda agregada e a oferta agregada. A demanda agregada é o conjunto de demandas de toda a economia que se dirige às empresas. Nós descrevemos o modelo macro assim, um modelo onde de um lado estão as empresas, do outro lado estão as famílias. Vocês já viram esse gráfico. As famílias são as proprietárias das empresas. As empresas são as famílias organizadas juridicamente para produzir bens e serviços. A demanda das famílias pelos produtos das empresas, a demanda agregada, é composta da demanda de bens de consumo, mais a demanda de investimentos. Vamos colocar aqui. A demanda de bens de consumo. E aqui as empresas têm uma demanda de bens de investimento e o governo compra bens das empresas. Esse aqui é o fluxo da demanda agregada. As famílias recebem das empresas salários, juros, lucros, que é PI, mais aluguéis. Todas as formas de renda são pagas pelas empresas, as famílias. Do lado da demanda agregada, como é que a moeda influencia? Vou colocar aqui. Como M afeta a demanda agregada? Como é que nós podemos fazer a demanda agregada aumentar ou diminuir variando a quantidade de moeda em circulação? Como? O consumo é uma função da renda. Ambos são reais. Ou seja, ambos são função... Consumo real de bens é função da renda real. Portanto, não tem nenhum papel a quantidade de moeda. O investimento é uma função da taxa de juros real, que é igual à taxa de juros nominal, menos as expectativas de inflação. Taxa de inflação esperada. Você investe em função da taxa de juros real, que é a taxa de juros nominal, menos a inflação que você espera. No modelo ISLM, que é simples e simplificado, isto aqui não aparece. Não há expectativas. A expectativa de inflação é zero. Portanto, o investimento é uma função da taxa de juros nominal, que é igual a real. gastos do governo e impostos são variáveis de controle. Ou seja, é o professor ou o ministro da fazenda ou o autor do exame que vai fazer variar os gastos e os impostos. São variáveis exógenas, fora do modelo. Portanto, a demanda agregada só pode ser afetada pela taxa de juros nominal. Se aumentar a quantidade de dinheiro e afetar a taxa de juros nominal, houver uma modificação de taxa de juros nominal, diminuindo-a, o investimento aumenta e a demanda agregada aumenta. Do contrário, a política monetária não afeta a demanda agregada. Veja, o mundo clássico, ou o mundo dos economistas conservadores, que nós estamos chamando aqui, é um mundo racional, harmônico e racional. Como nós imaginamos que sejam as coisas clássicas. A Vênus de Milos é uma estátua clássica. A rega de ouro da escultura, a rega de ouro estética, que você divide os segmentos de forma que o menor segmento está para o maior, assim como o maior está para o todo. Já ouviram falar da rega dourada. É uma rega clássica, de harmonia. As estátuas clássicas são estátuas harmônicas, proporcionadas. Elas não são como as figuras do Picasso, que são todas distorcidas, para que a gente tenha várias visões de uma imagem só. Elas não são como os quadros impressionistas, que são chamados de impressionistas, porque eles dão as impressões da luz sobre os nossos olhos. Não, não. As coisas clássicas são harmônicas. E os clássicos veem a economia como uma organização racional e harmônica. Se ela é racional, ela não se engana com o dinheiro, que é um pedacinho de papel. Ninguém trabalha para ganhar dinheiro. Todos trabalhamos para atender as nossas demandas por bens de alimentação, de habitação, de saúde, de transporte. Então, nós olhamos, dado o nosso salário, a gente olha quanto esse salário pode comprar. E não o valor nominal do salário. A gente olha para o valor real. No mundo clássico, as pessoas olham para os preços relativos. O preço de A com relação ao preço de B, o preço de A com relação ao preço de C, etc. Ou o preço de A com relação ao nível geral de preço, o preço de B com relação ao nível geral de preço, e assim por diante. Ninguém se engana, ninguém se ilude com os valores nominais. O consumidor clássico é um consumidor que, dadas as suas curvas de indiferença, ele escolhe mais manteiga ou mais canhão. Vou para a França ou vou para o México? Compro um tênis ou compro um laptop? Compro um laptop ou guardo o dinheiro para outra coisa qualquer. As curvas de indiferença são suavemente convexas, encosta nela o linho de preços, como vocês virem micro, e escolhe um produto. O consumidor clássico é desenhado como um hippie. Ele é um sujeito tranquilo que você fala, você quer mais três laptops? Eu falo, não, estou tranquilo, paz e amor, já tenho um, ou nem quero um, eu não preciso me conectar com ninguém. E esse consumidor olha para o valor real das coisas, para os preços relativos e não para os preços nominais. É muito diferente do mundo dos traders, dos operadores do mercado financeiro ou dos empresários bem-sucedidos que querem sempre crescer e ninguém sabe porquê. O mundo clássico é um mundo tranquilo, é um quadro clássico. Um lago, um pouco de jardins aqui em volta, um castelo lá no fundo, ou a Madonna que está nos jornais. Ela está assim sorrindo, não é um sujeito que nem aquele quadro horror que está gritando assim. E esse homem tranquilo, harmônico, clássico, não olha para preços nominais, olha para preços relativos. O modelo ISLM está supondo isso, só a taxa de juros nominal que afeta a demanda agregada. É uma simplificação pedagógica, mas que influencia o nosso pensamento sobre a demanda agregada desde então e até hoje. Isso não é bem verdade, porque mesmo sem mudar radicalmente esse modelo, tanto consumo quanto investimento podem ser funções não da taxa de juros ou da renda real, mas para funções da disponibilidade de crédito ou da disponibilidade de dinheiro disponível para você antecipar gastos. A função consumo, como você sabe, que é um dado empírico à procura de uma teoria, ela foi teorizada mais para frente com a teoria do ciclo de vida, que todos nós planejamos um consumo de acordo com a renda que vamos receber ao longo de toda a nossa vida. Então, vocês, alunos da faculdade, têm uma renda corrente muito mais baixa do que a média da renda que vocês esperam receber durante a vida toda. Porque vocês estão estudando, na teoria do capital humano vão adquirir conhecimentos que falam que sua renda cresça no futuro. Então, o consumo de vocês atual é restrito à sua renda corrente. Mas se vocês tivessem crédito ilimitado, vocês consumiriam mais do que estão consumindo agora, porque sabem que no futuro ganharão mais do que estão ganhando agora e poderão repagar os créditos. Se não há crédito, o consumo de vocês está limitado. Se houvesse mais crédito, é possível que o consumo dos estudantes da faculdade, dos jovens, operários, funcionários, seja quem for que estiver na primeira fase da vida, poderia aumentar. Está certo? Já ouviram essa teoria? Então, o crédito também influencia o consumo. No modelo ISLM, não acontece assim. Mesma coisa para as empresas. Elas têm um conjunto de investimentos que gostariam de fazer, mas não podem fazer porque estão sem crédito. O lucro próprio, no momento atual, não dá para elas financiarem todos os investimentos que gostariam. Se houvesse mais crédito, elas investiriam mais. No modelo ISLM, isso não aparece. A política monetária afeta a demanda agregada, uma parte da demanda agregada, apenas através da taxa de juros. Está certo? A demanda agregada, C mais I, mais G mais Y, é uma demanda de fluxos. É o consumo por ano, mais investimento por ano, mais o gasto do governo por ano, menos impostos por ano. No modelo ISLM, na primeira versão, não aparece nem exportação nem importação. Trata-se a economia como se fosse uma economia fechada. Os monetaristas mais tarde vão criticar. Os livros antigos, mais antigos livros-textos, tratam ela como economia fechada. Os livros mais recentes abrem economia, ou seja, consideram as exportações e importações. Por que que há essa diferença, que há essa exclusão que depois é incluída? No tempo dos anos 30 ou 40, depois dos anos 40, as economias funcionavam mais como economias fechadas do que economias abertas. Então, se relegava a um segundo plano às exportações e importações. Por uma mistura de razões didática e a questão da realidade. Hoje, os livros-textos colocam as exportações e importações. Eu não vou colocar aqui. Mas essa aqui é uma demanda com fluxos correntes. Só que as pessoas, a economia detém riqueza. Riqueza, vocês sabem, é o estoque de bens que tem valor que toda a economia possui. Certo? Só a Folha e outros jornais é que não entendem e falam. O que é o PIB? PIB é a riqueza produzida durante um ano. Não tem importância. Eles não estão dando mal da economia. Mas nós diríamos, diferentemente, PIB é a produção corrente de bens e serviços de um país. Riqueza é uma palavra reservada para um estoque, para um dado de balanço. A riqueza que eu tenho é um celular, um automóvel, um apartamento, uma pasta, meu vestuário, o relógio e assim por diante. O seu estoque e dinheiro na carteira e dinheiro no banco. Dia daymốt. Daí eu unitariado para passar duas vezes o Quirk, pois, quem funcionaamas? O forts Hamburg da minha distracting Ela está a sustentar a minhação. A Drake. Meu Deus, é um stormwater de recognizes?